E se você tivesse um produto revolucionário que fosse capaz de limpar as suas roupas sem você precisar lavar e sem esforço? Como essa roupa aqui, aparentemente ela está limpa, mas está com cheiro horrível. E se eu te falar que já existe esse produto? Aparentemente essa roupa está limpa, branquinha, porém ela está mal cheirosa por conta do suor. Quando a gente passa esse produto, tecnicamente ele vai matar as bactérias, os micro-organismos que provocam o mal cheiro. E vai ter os ingredientes para amaciar a roupa e também dar aquele aroma gostoso de roupa lavada. E pronto, aquelas roupas que estão aparentemente limpas, vão estar limpas. E o melhor de tudo, vai economizar dinheiro e vai desgastar menos as suas roupas. Só precisando lavar mesmo quando não tiver mais condições de uso. Legal, né? Quer aprender a fazer? Bora lá? Pegue o papel e caneta e anote aí. Aqui, você vai precisar de vinagre de álcool, álcool 70%, bicarbonato de sódio, um amaciante bem cheiroso e um vidro para estar colocando a nossa mistura. Agora você vai despejar dentro do frasco o álcool 70%. Aqui eu estou colocando cerca de 250 ml. Vamos fazer em torno de meio litro. E vamos colocar a mesma quantidade de vinagre de álcool, 250 ml. E para essa quantidade, eu vou estar colocando uma tampinha de amaciante. E só para ajudar na diluição, eu estou colocando uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em um pouquinho de água. E é só dissolver bem o bicarbonato de sódio e depois despejar na garrafa. E é fácil assim, pessoal. Eu não imaginava que ia acontecer isso aí. E essa reação me pegou de surpresa mais do que pegou vocês agora. E gente, não parava de sair espuma. Então fique o alerta. Faça aí algum recipiente bem maior e depois despeje na garrafa. E está pronto, pessoal. Nossa misturinha já está finalizada e agora é só a gente testar ela. Então vamos aos testes. Vamos borrifar um pouquinho desse produto dos dois lados. E agora é só esperar secar. Uma outra dica importante também é você passar o produto aonde você mais transpira. Nossa, que diferença. Agora está bem cheirosinha e pronto para ser usada. Legal, né? Se você gostou dessa dica maravilhosa, incrível, deixa aquele like e se inscreva no canal. Aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo que vocês não vão se arrepender. Compartilhe essa dica para todos os seus amigos, amigas, parentes. E o melhor de tudo, façam na casa de vocês e me digam nos comentários o resultado, se foi bom ou não. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.